Oi gente, vocês pediram para o meu irmão voltar e a gente voltou para zoar de novo A gente vai fazer o desafio da torta na cara com espuma de barbear São 5 perguntas para cada um, 5 perguntas sobre mim e 5 perguntas sobre ele Quem acertar, o outro toma também, né? Só toma se errar Só toma se errar então, então vamos ver se a gente se conhece de verdade Pá Ganhei Eu começo perguntando então, eu cheguei para cá Eu estou nervosa de fazer a torta aqui para ganhar Se aqui em casa estivesse pegando fogo, foi a primeira coisa, coisa, não é a Bela, porque é obvio que eu pegaria a Bela primeiro A primeira coisa é o objeto que eu ia tirar de casa É fácil Não, a Bela já só varia uma coisa, um objeto É um objeto caro, já estou dando muita dica A câmera? A câmera, merda Achei que você ia falar no celular Vai, você Qual o lugar que eu tenho mais vontade de conhecer? Do mundo inteiro? Fernandes e Noronha Agora as coisas não vão acertar Qual o lugar do mundo eu moraria? Se eu tivesse a oportunidade de me mudar para qualquer lugar, qual eu moraria? É fácil Até eles sabem Tá, vou dar uma dica É nos Estados Unidos Nova York Puta que pariu Eu achei que você ia acertar nenhuma, cara Vai Ai, será que a gente vai acabar esse jogo sem dar nenhuma, todada? Não, em quantos anos eu fiquei diabética? Caralho Sete É? Eu sei tudo Eu achei que eu sei errar Mas eu só sabia que eu ia acertar É Vou pensar Eu esqueci O lugar do mundo eu moraria O que eu salvaria? Já sei Que coisa eu não comeria de jeito nenhum hoje Eu posso até ter comido no passado, mas hoje eu não comeria Carne? Mais específica Calma Carne, tá Mas é uma coisa mais específica dentro disso Ah, não É carne É carne É animal passada Não, bacon Não, você nunca gostou de bacon? Mas bacon não comeria? Não, você nunca gostou de bacon A gente não vai dar nenhuma tortação Vai acabar limpo Vai Não Qual é a segunda opção de faculdade que eu faria? Nutrição Calma, era o que? Toma Era o que? Administração Porra, eu nunca conheço essa câmera Deixa eu fechar o olho e a boca Calma, calma, calma Não bate no meu cabelo, tá? E bate fraco Nutrição, nutrição eu pensei, mas Não Tira a mão da cara Tá, vai me avisa Vai me avisa Tira a mão da cara Vai ser pior Ele quer babar Ai, tô com medo de arder Fecha, fecha o olho Tá no teu dente Tira aqui do meu olho E o olho Eu não tô entendendo Ana Desafiado Pode abrir o olho Que coisa Perdi até correr na força Ai, é muito ruim, gente Achei que era bom Ai, cara Para de rir, Yuri Você vai tomar uma agora Qual é a minha cor preferida? E essa cor tá no meu quarto Hoje, lilás Errou Turquesa Turquesa Hoje, tá no teu quarto Turquesa, a parede do computador da turquesa A cortina é turquesa É a minha cor preferida Calma, você sabe que não é É sim Tá, vai Lindo O que você quer agora? Não deixa cair no olho Porque é arrede muito Olha, vai Não precisa errar Caprichados Vai Qual é o meu maior vício Nas férias? Solta a pita Acertei Foram quantos? Quatro Falta um Então Tá cheio de Se eu pudesse ter um bicho Se eu tivesse um lugar grande Para ter um bicho Que bicho é um sonho Eu ter na vida? Quem falou sobre isso? Você sabe É um bicho grande Não dá para ter dentro de casa Por exemplo Deixa eu ver aqui Eu gosto muito E eu tinha medo antigamente Ah, eu dou muita dica Eu tenho cara com isso Olha o que você encontra esse bicho E lugar grande Se ele é um lugar grande Ah, eu não posso falar Se eu falar você vai saber Cinco Não, calma Quatro Você nunca falou isso Mas é um bicho grande Que eu gosto E não posso ter dentro de casa Que bicho é? Cavalo Eu tinha medo Não tenho mais Eu adoro cavalo E eu teria um cavalo Sai para cá Seu cabelo Não abre o olho Saiu pelo nariz Ai, está escorrendo Que nojo, velho Tira isso da cara Qual é o filme que eu mais gosto? Filme? Filme Menor ideia Calma, qual é? Torra, não acredito Calma, calma Espera Não, 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 não Ai Para, Yuri Não Vamos olhar a câmera Para Acabou? Acabou Ai, eu comi Espuma Está na minha goela Dá para ver? Não Eu comi Essa merda Agora eu vou ter que lavar o cabelo de novo Quem ganhou? Minha Deu empate? Deu Empatou de novo, né? Porque o outro também deu Vai fazer uma para acabar Ou vai deixar empatado mesmo? Acho que ele gostou, né? Não pensei Deu empate de novo Mas é óbvio que eu conheço mais do que ele me conhece Porque eu acertei mais Porque é muito difícil Pede seu porquê Eu não quero curtir Pare Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar aqui embaixo no gostei Para ele voltar mais vezes E deixa dica de vídeo que a gente possa fazer junto De preferência de zoação Porque é vídeo sério, ele não quer Ele só quer vídeo que possa me zoar Então se você sabe algum Deixa aqui embaixo nos comentários E até o próximo vídeo Tchau Ai Tchau 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 Tchau